Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal vamos fazer a apresentação desse Renault Fluency ano 2013, modelo dinâmica com motor 2.0 flex com câmbio automático de 6 velocidades. Pessoal, vou passar para vocês aqui todos os pontos positivos e negativos desse carro, espaço interno, consumo, porta-malas, tudo o que você precisa saber sobre ele se você está pensando em comprar esse carro aqui, beleza? Então bora para o vídeo, antes disso se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros olho no carro com o cupom Bonani10, você tem 10% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo, saber se ele teve passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom Bonani10 você tem 10% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Pessoal, vamos lá então, começando a falar um pouco mais sobre esse carro aqui, esse Renault Fluency galera, ele é ano 2013, ele possui motor 2.0 flex de 143 cavalos de potência, então ele é um sedã médio galera, bem grande, tem um espaço interno bacana, muito bonito o carro, tá? Vamos lá, eu vou começar pela parte da frente aqui galera, ele tem os para-choques na cor do veículo mesmo, beleza? Aqui são os faróis, olha que bacana, aqui embaixo farol de milha, todo esse para-choque aqui tem esse design bonito, aqui em cima ele tem o símbolo cromado da Renault, Aqui também ele tem essa parte do para-choque cromado, bem bonito também, olha aí que bacana, dá uma olhadinha, olha que sensacional, é um carro bem elegante, tá? Olha que bacana, e o interessante dele galera, é que ele é bem espaçoso, dá uma olhada aqui, daqui a pouco eu vou passar para vocês as dimensões dele. Ele possui galera, as rodas de liga leve, aro 16, nas medidas 205, 60, bacana demais também, olha. E é o seguinte galera, ele é um carro super completo, tá? Direção elétrica, vidros elétricos, ar-condicionado, tem tudo que você pensar esse carro tem. E o mais interessante dele galera, por ele ser 2013, ele tem muita tecnologia, tá? Um conforto bacana demais. Aqui ele tem os retrovisores na cor branca, tem também as setas no retrovisor também, olha que bacana. Toda essa parte aqui branco, e aqui a gente tem galera, em pleca e piano, essa parte aqui, tá vendo? Interessante demais. As maçanetas dele são na cor prateado, não é na cor do veículo, mas são nessa cor prateado. Ele tem galera, chave com sensor de presença, então você tranca o carro aqui com a chave no bolso, você aperta e já tranca o carro, beleza? Partida start-stop, etc. Então é um carro bem topzão, tá? Aqui na parte de trás galera, nós temos a lanterna, olha o design dessa lanterna, dá uma olhadinha aqui, olha. Ele pega desde essa parte aqui, faz essa parte aqui, olha que bacana, bem interessante a lanterna dele. Aqui embaixo ele tem esse outro detalhezinho aqui, para-choque na cor branca mesmo. O nome Fluence e aqui Renault, tá vendo? Ó, bem interessante galera, carro muito bonito. Aqui a gente tem a luz do freio, certo? Desembaçador traseiro, a antena do veículo. E agora nós vamos falar para vocês as dimensões desse carro galera, por quê? Às vezes você está querendo colocar ele na sua garagem, acha que ele é um carro muito grandão, então eu vou mostrar aqui para vocês o tamanho exato desse carro. O comprimento dele, dessa traseira aqui, até a parte da frente galera, é um comprimento de 4 metros e 62. Ele é um carro galera, sedã médio, então com certeza ele vai ser maior sim o comprimento dele, entendeu? É fato isso. E se você não quer um carro muito grande para fazer baliza, etc, às vezes não seria o recomendável, tá? Agora se você não liga para o tamanho do carro, é um carrinho aí que vai ser um pouco mais difícil se fazer uma baliza, etc. Mas é excelente, é muito, muito grande, tá galera? Questão de espaço interno, conforto, porta-malas é excelente. Entre estes, pessoal, dessa roda aqui até a outra roda, ele tem 2 metros e 70, certo? A largura desse carro, então dessa lateral aqui, pessoal, até a outra lateral, dessa lateral, até a outra lateral, ele tem 1 metro e 81. A altura desse carro, pessoal, é 1,48, beleza? Dá uma olhadinha a altura dele, então não é um carro assim tão grande a altura dele, certo? É bacana, por quê? Porque ele é um sedã, o sedã geralmente é mais achatadinho e tal, mais baixinho, mais rente ao solo também, certo? É bem bonito, né? Para falar a verdade. Vamos lá, galera, falar então, o tanque de combustível dele tem 60 litros e ele tem um peso, pessoal, de 1.372 kg. É um carro que não é tão pesado, é a média mesmo do peso de todos os sedãs, mas é bem interessante. O que eu acho legal desse carro, galera, um dos pontos positivos dele é que é o seguinte, ele tem um conforto legal para o ano 2013, digamos assim. Então ele tem um custo-benefício legal também, por ele trazer esse conforto, por ele trazer todas essas opcionais que ele tem, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, é um carro bem luxo para o ano 2013 e o custo-benefício dele é legal. O preço dele gira em torno hoje de 40 a 45 mil reais. Esse está disponível na nossa loja, um carro muito, muito novo, está saindo no valor de 45 mil reais. Você consulta a disponibilidade dele aqui no link da descrição, mostrando o nosso site. Agora eu vou mostrar para vocês a parte de dentro e todos os opcionais que esse carro nos traz, beleza? Vamos abrir aqui a porta, olha que bacana. E vamos lá, galera, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele tem nas portas, toda essa parte aqui, galera, ó, é um soft touch, tá? Isso é bem interessante, geralmente a maioria dos carros é em plástico duro mesmo, mas aqui é tipo uma borrachinha, ó. É um soft touch, sim. Ele tem essa parte aqui em tecido, dá uma olhada aqui nessa parte. A maçanita cromado, vidros elétricos nas quatro portas, possui também os retrovisores elétricos. Tem essa parte aqui, o puxador na cor da maçaneta de fora, bem legal também. Porta objetos, certo? Aí aqui a gente tem os bancos, galera. Os bancos são em tecido, nessa textura mesmo, dá uma olhadinha aqui, olha que bacana, certo? Ele tem ajuste de altura no banco do motorista, que fica localizado aqui. E agora eu vou entrar e vou mostrar para vocês aqui o interior desse carro. Ó, galera, estou aqui dentro do interior desse carro e eu vou mostrar todos os opcionais que ele tem. Ele tem a direção elétrica, bacana demais, volante multifuncional. Aqui atrás fica localizado para você mudar as estações, a rádio aqui, tudo certinho. A buzina do carro. O volante revestido em couro, dá uma olhadinha aqui, bacana. Bem interessante esse volante. Aqui a gente tem, para configurar o piloto automático, se você quiser saber mais como que funciona o piloto automático, eu já fiz um vídeo explicando como você ativa ele. O link vai estar aqui na descrição. Aqui também é a mesma função do piloto automático, certo? A gente tem essa parte aqui do painel, galera. Ele é quase um plástico duro, mas ainda é um soft touch, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele ainda é um soft touch, bacana demais. Aqui a gente tem o relógio com grau, temperatura. Olha que bacana, aqui é plástico, certo? Mas, ó, é bem bonito. É um carro, galera, que ele é bem estilosão. A visão dele aqui é muito legal. Para você que é aí, precisa... Para você que gosta de uma visão bem ampla do carro e tal, tem ajuste de altura, é bem interessante, certo? Aqui ele tem a saída do ar-condicionado, pisca alerta, trava das portas. Temos esse detalhe aqui também na mesma cor da maçaneta, que acompanha o painel, fica bem legal. Airbag no motorista, airbag no passageiro e tem airbags nas laterais aqui na cortina. Então, totaliza esse carro quatro airbags, beleza? Aqui a gente tem a central do ar-condicionado. Olha que bonito, pessoal. E o mais legal, galera, ele é um carro 2013 que possui ar-condicionado dual zone, tá? Então, você tem do lado motorista e do lado passageiro digital. Olha que bacana. Aqui embaixo tem o CD para você colocar, para você controlar as rádios e tal. Botão start-stop. Então, isso aí é bacana também. Câmbio automático de seis velocidades. Esse câmbio aqui, galera, é excelente. É um câmbio CVT. Então, não é aquele câmbio que vai ficar dando problema, etc. É um carro que não dá muito problema. Se você fizer manutenção necessária, revisão preventiva, tudo certinho, pessoal, esse carro não vai dar problema, tá? Esse aqui é um carro de total procedência. O cliente é o meu tio. Então, o que aconteceu, galera? Ele fez aí, sério, ele só fazia as revisões necessárias do carro, certo? Tudo certinho e o carro nunca deu problema com ele, certo? Então, se você manter esse carro na conservação, tudo certinho, é um carro que você não vai ter muito problema, certo? Aqui a gente tem o painel dele. Olha, vou mostrar para vocês aqui. A gente tem aqui o conta-giros, temperatura. Aqui também, galera, a velocidade por hora desse carro aqui, certo? Aqui, tanque de combustível e a quilometragem. Esse está com 148 mil quilômetros. Não é tão rodado pelo ano, digamos assim, tá, pessoal? E o mais interessante é que muita gente acha que esse carro, por ser Renault e tal, é um carro que dá muito problema e etc. Esse com 148 mil quilômetros ainda não deu nada de problema. E se manter a conservação dele tudo certinho, não vai trazer problema, tá? É um carro que ele aguenta e tem uma durabilidade legal, sim, certo? O motor é bom, 2.0, flex, 143 cavalos de potência. Esse câmbio também é bom. Isso aí é interessante, certo? Vamos lá. Aqui, galera, vou mostrar para vocês o espaço interno dele. Dá uma olhadinha. Eu tenho 1,87 e não tenho nem o que falar, tá? O espaço dele é sensacional, demais. Não tem realmente um ponto negativo em questão de espaço interno. É um carro super, super espaçoso, certo? Tem um conforto bacana. Para você dirigir, já fiz o test drive dele também. Vou deixar o link aqui na descrição, você confere lá. É um carro super confortável. Motorista, passageiro, excelente, tá? Pode comprar tranquilo. Você vai gostar bastante. Aqui em cima tem quebra-sol com espelho. Aqui também, desse lado, a mesma coisa. As luzes do carro. Aqui, galera, ele tem o descansa-braço, certo? E porta-objetos também. Então, ó, bem confortável esse carro, beleza? Vou mostrar para vocês agora a parte de dentro, de trás aqui, para você que tem uma família. Dá uma olhada, galera. Aqui a gente tem o acabamento dele. Aqui já é plástico duro. Não é soft touch igual lá na frente. Cromado, vidros elétricos aqui, certo? E olha aqui que bacana. E olha aqui que bacana, galera. Dá uma olhadinha aqui nesse interior aqui. Ele tem cinto três pontos para todos os ocupantes. Ele possui encosto de cabeça traseiro para todos os ocupantes também. E olha, eu vou entrar nele aqui. O banco está ajustado para uma pessoa que tem 1,87m, que era eu. E olha aqui como que fica a parte aqui, galera. Ó, eu não fico apertado. De verdade mesmo. Duas pessoas do meu tamanho aqui vai satisfazer demais. Se você tem três crianças, etc., vai satisfazer também. É um carro super espaçoso. Um dos pontos positivos dele, galera, é o espaço interno dele. E hoje, na minha opinião, o custo-benefício que esse carro nos traz. Beleza? Aqui a gente tem, pessoal, porta-copos e descansa-braço também. Saída do ar-condicionado traseiro aqui. Então, olha que bacana. Dá para perceber. Luz aqui também, certo? Vamos sair daqui e eu vou mostrar para vocês o porta-malas desse carro aqui. Galera, olha que interessante também, ó. Ele tem luz lá na outra porta, tem luz nessa porta também. É um carro super chique. E o que eu gosto dele, galera, é por ele ser 2013, ele tem um custo-benefício bacana. Pensa assim comigo. Você pegar um carro com rodas de liga leve, tem chave com sensor de presença, piloto automático, direção elétrica. É um carro barato para você ter hoje, tá? Vamos supor, você pegar um Corolla, por exemplo. Eu já dei um exemplo. 2013, no modelo XI, mesma coisa praticamente que esse carro, galera. Você vai pagar na fase de R$65.000. Esse aqui você vai pagar na fase de R$40.000 a R$45.000, certo? Então, é um excelente carro. Eu gosto bastante. E eu também vou passar o ponto negativo dele daqui a pouquinho. Primeiramente, eu vou mostrar o porta-malas. Olha que sensacional esse porta-malas, galera. Porta-malas de 530 litros. É muito grande, tá? Cabe muita, muita coisa. Se você quiser rebater o banco, você consegue também, para caber mais coisas e tal. Mas olha que bacana. Vamos supor, galera, que você tem uma família grande, vai viajar bastante com a família. Ou então, você é um vendedor, precisa colocar bastante coisa no porta-malas, quer um carro confortável, etc. Gosta de um carro sedã médio. Esse daqui seria ideal. Agora, eu vou falar um dos pontos negativos, galera. Alguns dos pontos negativos desse carro é o mercado. Ele é um carro que vende bem, de verdade mesmo. Mas varia também da pessoa que está querendo comprar. O que acontece? Muita gente tem um preconceito por ser Renault, entendeu? Aí fala que o carro não vai ser um carro muito bom. E aí, isso deixa o carro, digamos, um pouquinho pior de comércio. Mas não é ruim o comércio, tá? Por que também não é ruim? Por conta do custo-benefício. Se você está querendo um carro super completo, esse aqui é ideal, tá? Por exemplo, com tudo que ele fornece para nós, pessoal, 43, 45 mil reais, não é tão caro, tá? No dia de hoje, no mercado de hoje. É um carro super gostoso, super confortável. É uma delícia para dirigir, não faz barulho. Realmente parece uma barca, tá? Bem da hora mesmo. Aí, pessoal, é você ver se você gosta do carro, etc. Fazer um test drive, né? Lógico. Mas é um excelente carro, de verdade mesmo. Não é um carro que vai te deixar triste, digamos assim. É um carro que se você comprar, que tenha procedência, manutenções preventivas, necessárias, tudo certinho. É um carro que você vai gostar. E tenho certeza absoluta que você vai fazer uma excelente aquisição. Então, agora eu vou passar para vocês o consumo. O consumo, galera, por ele ser um carro bem grande, pesa 1.372 quilos, pode ser que seja um ponto negativo também, certo? Depende aí do ponto de vista da pessoa. Na cidade, esse carro no álcool, ele chega a fazer 6, até uns 6,5 por aí, certo? Então, você vai falar, ah, ele gasta um pouquinho mais. Só que, galera, depende, tá? Do jeito que você anda, depende do local que você anda. E também você tem que ver que você está dirigindo um carro super confortável. É um carro que tem um motor excelente. E olha aqui que bacana. É um carro que fornece muita coisa para a gente. Então, digamos assim, até que compensaria. É um carro que o consumo dele não é tão elevado assim. Vamos supor que fosse um Palio fazendo 6 quilômetros por litro. Aí, seria algo muito ponto negativo. Mas, nesse caso aqui, galera, é um carro que fornece muito mais coisa para a gente, né? Vários pontos positivos. Na gasolina, ele chega a fazer 9,1, certo? 9,5, mais ou menos. Se você andar bem na maciota aí, tranquilão, até uns 10, ele chega a fazer. Beleza? Na estrada, galera, esse carro chega a fazer 8,1 no álcool, até uns 9, mais ou menos, beleza? Se você andar bem na maciota. Eu falei mais sobre o consumo dele no vídeo do Test Drive. Se você quiser ver mais, você acessa aqui no link da descrição. E na gasolina, ele chega a fazer 12, até uns 12, até 13, mais ou menos, tá, galera? Depende muito do jeito que você andar. E o mais interessante, galera, carro bacana, piloto automático, entendeu? Carro automático. É difícil você encontrar carros desse jeito, que fornece tudo isso, nessa faixa de preço de 45 mil reais. Por exemplo, hoje em dia, galera, só para você ter uma ideia, tá? Esse carro aqui é 2010, está saindo na faixa de 35 mil, certo? Então, se você colocar 10 mil reais a mais, você consegue pegar um sedã super espaçoso, automático, entendeu? Com tudo esses opcionais, na faixa de 45 mil reais, entendeu? Então, tem aí os prós e contras desse carro, certo? Galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Peço que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal, para ajudar o nosso crescimento aqui, que é muito importante para a gente. E se você está pensando em comprar um carro agora, futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros, olho no carro, com o cupom BONANI10. Você tem 10% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar, saber se teve passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI10, você tem 10% de desconto. Valeu, galera, e até a próxima!